O projeto Carne Legal começou em 2009, a partir de um trabalho mais amplo do Ministério Público Federal no Estado do Pará de combate ao desmatamento. O projeto Carne Legal surgiu a partir de uma necessidade. A gente não tinha instrumentos eficazes para combater o desmatamento e aí a gente teve a chance de resolver um trabalho um pouco diferente. No âmbito do projeto Carne Legal, a gente fez a investigação no primeiro momento para comprovar, para rastrear onde estava vindo essa produção o desmatamento com trabalho escravo e ingressamos com ações judiciais e expedimos recomendações. Recomendações aos comerciais para que eles adotassem mecanismos de controle para evitar que esse produto contaminado por trabalho escravo e por desmatamento chegasse até o consumidor. Pegue a picanha das fazendas ilegais da Amazônia. Espete. Depois salgue. Agora o fogo. Queime milhares de hectares de floresta virgem. Deixe a fauna e a flora assando lentamente, até destruir tudo e ficar só erosão. Churrasco de desmatamento. É isso que você come quando compra carne de origem certa. Isso gerou uma série de acordos. Então, hoje a gente tem mais de 100 grandes empresas, inclusive a Abras Associação dos Mercados, que representa mais de 90 mil lojistas, que assinaram acordos com o Ministério Público Federal com metas. Hoje nós estamos na fase de cumprimento desses prazos, de cumprimento dessas metas. Hoje o Brasil, por conta desse trabalho, já está no ano 2017, 2018. Ou seja, nem mesmo o governo federal conseguiria prever que era possível reduzir o desmatamento a níveis tão baixos em tão pouco tempo. Então, isso, saber que o Ministério Público Federal foi parte importante desse processo todo, é motivo de muito orgulho para nós, procuradores do Estado do Pará. Eu acho que o reconhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público ao trabalho, primeiro nos dá mais força. Mais força para consolidar, para aperfeiçoar, para trabalhar. Outro aspecto importante de ter esse reconhecimento pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é a oportunidade que se abre. Oportunidade de compartilhar com os vários Ministérios Públicos, de trocar experiências, de aprender um pouco. Eu acho que na medida que a gente coloca esse projeto para ser debatido, para ser experimentado em outras áreas, a gente vai conseguir aperfeiçoar o nosso próprio trabalho inicial. e nesse ponto, o prêmio, o reconhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o melhor foco para a gente realizar esse procedimento. E no fim, o prêmio, o reconhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, E no fim, o prêmio, o reconhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público, e no fim, o prêmio, o reconhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público,